Se for de madrugada é bom tomar cuidado Se eu aparecer vou te deixar esquartejado Não adianta correr que eu vim aqui pra te fuder Trouxe a ser elétrica na potência sem ser de ré de folha dando Tô escutando meus daquitrone fazendo cultural na sua orelha com megafone Tô ficando louco eu vou te dar a facada Vou deixar seu cadáver apodrecendo na calçada Não paro de matar nem pra beber cachaça Porque se for de madrugada é bom tomar cuidado Se eu aparecer vou te deixar esquartejado Então se for de madrugada é bom tomar cuidado Se eu aparecer vou te deixar esquartejado Se for de madrugada é bom tomar cuidado Se eu aparecer vou te deixar esquartejado Se for de madrugada é bom tomar cuidado Se eu aparecer vou te deixar esquartejado Então pode correr, pode gritar que mesmo assim eu vou te matar Então pode correr, pode gritar que mesmo assim eu vou te matar Então eu mando aquele filme é um massacre da terra elétrica Eu faço a mesma coisa ainda comendo mortadela Teve outro dia tava desbaratinado Passou uma velha trofelei com meu carro Sabe aquela música sem dó nem piedade Tudo aquilo eu faço de verdade Sou um mau exemplo para a sociedade Mas o que eu gosto mesmo é de jogar motocombatia É uma coisa que não tem explicação não cansa Sou meio psicopata aquela música do matança Não sou uma pessoa normal Eu sou sanguinário Vou te afogar no vaso sanitário Vou te afogar no vaso Vou te afogar no vaso